Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu tô iniciando esse vlog porque, como vocês sabem, a gente vai embora pra São Paulo A gente vai embora pra São Paulo e a gente veio fazer a nossa despedida aqui no monte Aqui no monte que vocês já conhecem, porque nesse monte a gente já viveu muitas vitórias, já Muitos milagres, a gente recebeu muitas promessas, foram cumpridas aqui neste lugar E é um lugar que marcou a nossa vida, marcou a nossa história E hoje vai ser a nossa despedida aqui no monte, e também o aniversário do monte Hoje é o aniversário do monte, e hoje a gente vai filmar pra vocês Vai ser, tipo, vai ser feliz porque o monte tá completando mais um ano E vai ser um pouco triste porque nós vamos embora pra São Paulo Mas nunca vamos esquecer de tudo que a gente já viveu aqui neste lugar Vocês estão esperando aí as palmas E o pessoal aqui do monte, a família do monte, tem até bolo confeitado, né? Porque hoje é o aniversário E é isso aí, gente Vou mostrar pra vocês Então, gente, aqui papai, ali ó, com a caixa Aqui tá a tia Bárbara, olha gente, a tia Bárbara aqui Mal começamos, já estamos caçados, olha ali A gente veio dali, tem gente lá atrás ainda Mas é isso mesmo Bora lá pra cima Ui Ai gente, pelo amor de Deus Os que tão lá na frente são as suas pequenininhas, as crianças, tudo lá na frente Olha gente, Rilana aqui, com violão Ai meu Deus do céu, me segura E gente, ainda vi de vestido longo Aí tem vez que eu piso no vestido e o fato tá aí Piso no vestido e com areia, com tudo Mas é isso mesmo, a gente ganhou umas bolas É, olha a mamãe aqui, ó A gente ganhou umas bolas pra gente ir lá em cima Ficar com as bolas assim na mão Tem gente já com as bolas cheias As minhas estão na bolsa E... Ai É isso Olha gente, é sacrifício, gente Olha a tia Ô meu pai Pai a Lúcia aqui com o pessoal Gente A tia Liana, ela tá morrendo Ai gente A tia Liana E aí? É muito sacrifício Mas é... Muito, gente Vale a pena Vale a pena Vale muito pena Muito pena Olha a Liana ali, a Liana Ó gente Tia Liana aqui Ei, meu Deus do céu Eu tô assim, ó Pro lado e pro outro Tô morrendo Aqui a Tia A gente arrumou um pau lá embaixo Só Deus Só Deus Só Deus Misericórdia aí, meu Deus Ai, eu tô cansada Cansada Olha gente, a tia Divanta, tia Aqui, tia Uh Tia Divanta aqui Sacrifício, gente É não, né? Cheguei Graças a Deus Agora falta Obrigada Deu muita gente É, chegando e dando glória Diga glória a Deus Olha a Deus A irmã tá animada ali, a irmã Glória a Deus Eita glória Tá animada, viu A irmã glória Ai, papai tá aí pra morrer Tô tá com essa caixa aí, ó Tá cansado? Fui cansado nisso, né? Ui, é isso aí Tia Liana e tia Olha a tia Divanta animada Eita glória Só uma voadora cósper A Sarinha aí, Sarinha Mulher, eu pensei que tu ia ser a primeira Vai, não sobe Agora você não tem mais ideia disso não Você tem que ir sozinha agora Rilanda, morreu? Não, né? Tô morta Tá viva? Tá bem aí Tô morta Ainda tá de máscara, gente E chega mais rápido Ué, Ashley Tu tava a primeira Eita glória Que a irmã de Ana tá animada Ô, Deus Uma obrigada Moisés E aí? A nenê tá se arrastando ali, ó A gente cansa, viu? Mas vale a pena, né? Ô, Glória Vale a pena, vale a pena Bora, 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 gente Chegou Ê Ê Então Eu não tô sentindo Então Só aconteceu uma coisa Nada demais Só não tô sentindo mais as minhas pernas Mas, gente, olha Vocês acham que, assim É sacrifício É sofrimento pra subir aqui É Mas vale a pena Sim, sim, sim Vale a pena Porque Foi aqui que a gente recebeu Muitas vitórias Então Digo pra vocês Vale a pena Se tem um monte Aí na casa de vocês Ou vocês moram por aqui De Caraí Venham aqui no monte de Caraí, sim Ou então vão aí Em algum morro Que é perto da casa de vocês Porque vale a pena E aí Música 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 Quão grande é o meu Deus, que todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Quão grande é a própria luz, as terras vão fugir. Quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei. Quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo. Você caindo e Deus escrevendo, levantando e Deus escrevendo. Talvez a crente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo. Acaborado e Deus escrevendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aleluia Eu ainda não consigo entender o que tu está querendo dizer Eu estou querendo dizer que Deus está acima da enfermidade Deus está acima da prisão Deus está acima da cruzação Deus está acima daquilo que te oprime Deus ele continua Sendo superior sobre a sua vida Aleluia Começa a encher Senhor Que eu estou torcendo Que eu estou torcendo Que eu estou torcendo A menina está aqui para renovar o Espírito Eu tenho curados com a glória Senhor O Espírito é bem-vinda Vem ir no mundo A encher este lugar É o teu desejo Jesus, o teu coração Seu luz e montados com a glória Senhor Vamos provar o real é tua presença Vamos cantar Vamos cantar O salmista ele me ensina Ele me ensina no papel de todos Diz a proteção do Senhor Ele me ensina no salmo O que eu tenho E não vai por eu e você Então o ungido Por isso ele vai cantar Ah, eu já sou ungido Ah, eu já sou ungido Então eu não prefiro mais clamar Eu não quero mais buscar ele O salmista ele nasce rei Ele é diferenciado na palavra Porque cada um nasceu Mas ele nasceu rei Eis que nasceu o rei da via Aleluia, aleluia, aleluia Ele nasceu rei E sobra teu ver no ar Toma teu trono e venda Nós queremos chover Nós queremos chover Diga E essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra o Senhor Jesus E essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus E apareça Que o teu nome cresça Em Jesus E em Jesus E apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar E vem me incendiar E essa casa é sua casa E essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra o Senhor Jesus Cria Cria essa casa Cria essa casa E essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra o Senhor Jesus 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 Ah, Yeshua Ah, Yeshua Amém. O mais belo é que milhares de milhares. O mais belo é que milhares de milhares de milhares. O mais belo é que milhares de milhares de milhares de milhares de milhares. O mais belo é que milhares de milhares de milhares. O mais belo é que milhares de milhares de milhares. O mais belo é que milhares de milhares. É de joelhos que o céu se abre, Deus não dá resposta e me faz entender. Que é de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo poder. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer Me vem de Deus, destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás expor Então gente, esse foi o vídeo, que Deus abençoe mais e mais a sua vida, a sua família Se você gostou, deixa logo o like, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Então que Deus abençoe mais e mais vocês Jesus te ama e eu também Deus determinou Milagres em tua casa Ele já assinou Deus determinou E ninguém vai revogar É milagre o que Ele vai realizar Deus determinou Milagres em tua casa Ele já assinou Deus determinou E ninguém vai revogar É milagre o que Ele vai realizar E ninguém vai revogar Milagres em tua casa Ele já assinou E ninguém vai revogar Milagres em tua casa Meu Deus vai te surpreender Com milagres E quanto mais difícil parecer Aos olhos do homem, Deus fará milagre Nesse problema, Deus já decretou milagres Não se preocupe, você vai viver milagres A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar Como uma história de milagre